Depois deste momento especial, segue-se uma mesa redonda, subordinada ao tema presente em transformação. Que lugar para a humanidade? Pedimos que subam ao palco os professores doutores Joana Gonçalves de Sá, Neuza Pedro, Osvaldo Silvestre e Regina Duarte. Para moderar a mesa, a jornalista Isabel Meira da Antena 2. Então, muito bom dia a todos, muito bem-vindos a esta mesa redonda e depois deste belíssimo momento das possibilidades do elefante, eu penso que vamos tentar trazer aqui as impossibilidades desta mesa redonda que tem um tema tão vasto como o presente em transformação, que lugar para a humanidade. Eu vou apresentar os oradores de forma muito sucinta, até porque as biografias estão disponíveis naturalmente na internet, no site do fórum e, portanto, assim podemos começar já a conversa. Osvaldo Silvestre é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Regina Duarte, comissária do Plano Nacional de Leitura, Joana Gonçalves de Sá, investigadora no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas e Neuza Pedro, professora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Vamos passar a uma primeira reflexão por parte de cada um dos oradores, cinco minutos mais ou menos para cada um, para depois podermos avançar para a troca de ideias, reservando no final também alguns minutos para as vossas perguntas. E, portanto, começando por si, Osvaldo Silvestre, com este primeiro grande desafio de tentar responder à pergunta que dá o mote a esta mesa redonda, que lugar para a humanidade neste presente em transformação? Bom, antes de mais, quero agradecer à organização o convite. Não se está a ouvir? O microfone... O microfone... Já está? Ok. Penso que agora sim. Antes de mais, queria agradecer à organização o convite. Tenho muito gosto de estar aqui, neste evento tão importante. Como já foi dito o tema, é um bocadinho traumatizante. E eu escrevi uma coisinha pequenina, espero que respeite os cinco minutos, para lançar isto. E vou falar sobre aquilo que estão a ver. A minha contribuição por isso para esta mesa redonda é deliberadamente modesta, limitando-se a apresentar uma coisa que se pode definir como algo entre um dispositivo e uma máquina, de que tomei conhecimento na biblioteca da Universidade de Maastricht, na Holanda. A coisa chama-se Mindfulness, uma brincadeira como Mindfulness, que vou traduzir por ninho de meditação, descrita online como uma cabina concebida com um propósito de relaxamento. Aqui afirma-se, neste texto, você pode recuperar o folgo, escutar os exercícios de meditação e Mindfulness oferecidos, sentar-se em silêncio ou usar a sua própria app de meditação. Na mesma página pode ler-se que, cito, dentro do ninho de meditação há um iPad que pode ser usado para selecionar meditações, entre outras coisas. E completando a descrição com elementos de uma outra página, podemos ler que estudantes e membros do staff podem usar o ninho de meditação por períodos de 5 a 20 minutos. Num tablet dentro da cabina há sons de fundo e meditações que podem ser postos a correr. Ou então podes trazer o teu próprio telemóvel e aos escultadores e podes, obviamente, sentar-te apenas em silêncio. Até aqui a descrição desta cabina ou cápsula ou dispositivo ou máquina. Agora, permitam-me uma redescrição, para a qual irei recorrer a contributos da antropologia, começando por uma resposta de Claude Lévi-Strauss a Didier Eribon, num conhecido volume de entrevistas. Gostaria de fazer-lhe uma pergunta simples, diz Eribon, o que é um mito? Não, é uma pergunta simples, diz Lévi-Strauss, é exatamente o contrário. Se você interrogar um índio americano, seriam muitas as chances de que a resposta fosse esta. Uma história do tempo em que os homens e os animais ainda não eram diferentes. Na minha redescrição, antecipo já, o ninho de meditação é uma coisa do tempo em que os humanos e as máquinas já não são diferentes. Para chegar a esta inferência, recorro à teoria que o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro vem desenvolvendo sob a designação Perspetivismo Ameríndio, chamando a atenção para o facto de que, e cito, numerosos povos, talvez todos do Novo Mundo, compartilham uma concepção segundo a qual o mundo é composto por uma multiplicidade de pontos de vista. Todos os existentes são centros potenciais de intencionalidade que apreendem os demais segundo as suas próprias e respectivas características e potências. Permitam-me uma situação um pouco mais longa ainda do autor. A etnografia da América Indígena contém um tesouro de referências a uma teoria cosmopolítica que imagina um universo povoado por diferentes tipos de agência ou agentes subjetivos, humanos como não humanos, deuses, animais, os mortos, as plantas, os fenómenos meteorológicos, muitas vezes também os objetos e os artefactos, todos providos de um mesmo conjunto de disposições perceptivas, apetitivas e cognitivas, ou em poucas palavras, de uma alma semelhante. Não vou analisar agora em detalhe as peculiaridades desta cosmopolítica que distribui o agenciamento por entidades que, humanas ou não-humanas, são, cito ainda viveiros de Castro, intensivamente pessoas. Virtualmente pessoas, porque de qualquer um deles pode-se revelar, se transformar em uma pessoa. Ser pessoa não é uma propriedade distintiva de uma espécie, mas sim a potencialidade ontológica de ocupar um ponto de vista, razão pela qual, nas palavras ainda do antropólogo brasileiro, cito o conceito de pessoa, centro de intencionalidade, constituído por uma diferença de potencial interna, é anterior e superior, logicamente, ao conceito de humano. Fim de citação. O que eu quero, então, dizer, para rematar esta redescrição, é que o ninho de meditação é o ponto de vista de uma era em que as máquinas são já, neste sentido, pessoas. E isto permite-nos reentrar na biblioteca, ou revisitar a cena da biblioteca contemporânea com outros olhos. Esta cena pode ser descrita deste modo, se não erro. Um edifício cujo pano de fundo, em larga medida decorativo, são essas pessoas a que chamamos livros, no sentido analógico. Pessoas que, contudo, cederam o privilégio do uso intensivo e do ponto de vista aos computadores, que são aquelas pessoas que definem, de facto, a ontologia da biblioteca atual. Nas palavras ainda de Viveiros de Castro, ou seja, de acordo com o perspectivismo ameríndio, e cito alguns não-humanos, atualizam essa potencialidade, a capacidade de ocupar um ponto de vista de um modo mais completo que outros, podendo, aliás, fazê-lo com uma intensidade superior à da nossa espécie, o que seria o caso de computadores ou telemóveis. Para terminar esta minha breve apresentação, queria colocar um grão de areia nesta lógica. Enquanto o dispositivo de meditação, o ninho produz aquilo que foi, desde sempre, uma das funções da própria biblioteca. Ou seja, parece que para conseguirmos hoje ter uma biblioteca a funcionar em pleno, necessitamos de instalar nela uma cápsula, que faz em modelo reduzido o que a biblioteca deveria fazer no seu todo. Esse é, porventura, o ponto de vista que o computador traz à recodificação da ideia de biblioteca, ou de uma intensificação ilimitada do ritmo de trabalho, à medida da disponibilização, em princípio também sem limite, de toda a informação previamente desmaterializada, de toda a informação do mundo. Justamente aquilo que define a ecologia da informação atual. Visto assim, o ninho parece funcionar como uma figura do suplamento, tal como o filósofo Jacques Derrida o teorizou. Algo que, colocado numa posição aparentemente acessória, de facto dá a ver o fundamento do edifício, revelando-se, pois, fundamental. E, para terminar, eu diria que a solução tradicional e muito reconhecível, por exemplo, em bibliotecas escolares, um canto de leitura com um pufo confortável para os jovens leitores, já não permite desempenhar esta função. Porque não permite reconhecer o objeto de biblioteca contemporâneo, talvez porque o espectro de formação, de formação, que o pufo e o canto de leitura permitem hoje, se tornou, subitamente, demasiado limitado. Muito obrigada pela vossa atenção. Pufos obsoletos, talvez. Muito obrigada. Leãoza Pedro, quero continuar. Obrigada. Obrigada pelo convite. O desafio no título é imensamente grande e de escolher uma imagem para ilustrar aquilo que eram as ideias que tive que selecionar para contribuir na procura de uma possibilidade de resposta para o título também não foi um processo simples. Mas queria iniciar aqui a minha intervenção trazendo alguns elementos que, em certa medida, entendo que não são contraponto, pelo contrário, são uma continuidade de alguns elementos mais etnográficos que foram inicialmente trazidos. e faço em recuperação daquilo que tem sido a minha área de investigação mais recente ligada aos espaços de aprendizagem inovadores e que materializam-se muito nesta ideia de que, ao longo da história, o ser humano evoluiu sempre na relação mais ou menos bem estabelecida entre os espaços que tinha à sua volta, ou seja, os habitats, e os artefactos que tinha ao seu dispor ou que construiu para ter ao seu dispor. Isto tem sido verdade e isto é verdade no presente que temos em transformação. Nós somos a espécie dentro de um habitat e em função e na função dos artefactos que temos ao dispor, sejam eles analógicos, sejam eles digitais. E a relação que, efetivamente, estes elementos entre si estabelecem levam a que, em determinados momentos históricos, nós consigamos ser melhores ou menos bem-sucedidos. No processo de análise daquilo que é o processo de ensino e de aprendizagem, eu acho que temos que ter em atenção também estes três elementos. O comportamento, o contexto e os artefactos. E se olharmos para aquilo que acontece dentro dos vários espaços educativos e, dentro deles, considerarmos também as bibliotecas, nós podemos exatamente perceber que, para aquilo que eu elogi como imagens ilustrativas, será difícil conseguir perceber o que é que deles são bibliotecas, o que é que deles são salas de aula e o que é que deles são um terceiro espaço, ou uma terceira dimensão de espaço, tradicionalmente referidos como non-spaces em vários daqueles que seriam os edifícios escolares. Não vou dizer se são ensino básico, são ensino secundário, são ensino superior, que aqui vos represento. Também não vou dizer se são todos reais ou se algum foi criado por uma determinada ferramenta de inteligência artificial, como o da Ali. Mas queria dizer-vos que, efetivamente, todos eles podem ser uma destas três condições que vos referi. Uma biblioteca, uma sala de aula ou um terceiro espaço educativo. E todos eles, efetivamente, o são. O que efetivamente determina o que cada um destes espaços é, é a função com que são utilizados em diferentes momentos daquilo que é o dia-a-dia nestas instituições que aqui vos represento. E permitam-me fazer o parênteses e dizer que nenhuma delas é artificialmente criada, todas elas existem e todas elas tive o privilégio de visitar. Estes espaços são um protótipo ou um arquétipo daquilo que, efetivamente, hoje temos como representação de espaços em transformação. E porquê que eles são espaços em transformação? Porque nós percebemos que a nossa espécie tem vindo a mudar comportamentos muito nesta relação mais ou menos bem estabelecida entre os artefactos que tem ao dispor e os habitats que vai redesenhando para acolher os comportamentos que quer desenvolver com os artefactos que, efetivamente, têm ao dispor. Esta forma mais ou menos triádica de estabelecer a análise entre a maneira como nos comportamos, com aquilo que temos ao dispor para nos comportar no contexto onde esses comportamentos se exercem, precisa hoje em dia, nesta lógica de transformação que o título nos coloca como desafio, de efetivamente ser repensada, diria eu. E trago-vos como experiência pessoal exatamente um projeto em que nos envolvemos no contexto do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa que pretendia, efetivamente, perceber como é que, de forma mais ou menos bem-sosseguida, conseguiríamos colocar dentro de sala de aula tecnologias que, efetivamente, servissem essa sala de aula e metodologias que também servissem essa mesma sala de aula sem mudar a configuração tradicional da sala de aula. E não fomos muito bem sucedidos nesse propósito porque percebemos, efetivamente, que quando queremos mudar comportamentos e queremos mudar artefactos, se não mudarmos o contexto, o cenário, o palco onde estes dois parâmetros pretendem acontecer, há uma distinção entre as partes. E, portanto, tivemos que, efetivamente, mudar a sala de aula. E este também é o desafio que muitas das vezes encontramos quando, em cenários de bibliotecas escolares, os professores bibliotecários pretendem trazer novas condutas na relação entre o processo de leitura, sendo a leitura aquela que acontece em mais diversificados formatos e as condutas que, efetivamente, se quer que se estabeleça nesse múltiplo formato de leituras que se pode querer estabelecer, e num mais diversificado conjunto de artefactos no qual esse processo de leitura pode acontecer. E o que é que eu queria trazer-vos como elemento de conclusão? Se pensarmos que, efetivamente, os comportamentos mudam e os artefactos mudam, será muito difícil para nós olharmos para o futuro sem percebermos que os habitats, os contextos, os cenários irão permanecer iguais. Obrigada. Muito obrigada. Posso agora a palavra a Regina Bart. Bom, o meu contributo para esta discussão é centrado no que muda e no que se mantém. Portanto, eu pensei em trazer-vos alguma problematização em torno da nossa relação com a leitura partindo do princípio que há muita transformação, há muita mudança, mas também há muitos aspectos que se mantêm na nossa relação com a leitura e em relação ao que muda nem tudo é negativo. Há coisas que mudaram e ainda bem. E trago ali uma imagem e podemos pensar se há tantas diferenças assim, se as diferenças que vemos ali entre aquela senhora com umas tábuas, é uma imagem real encontrada em Pompeia, portanto, estamos a falar de 50, 70 anos antes de Cristo e um jovem que lê no iPad com uns auriculares. Deixo para irem pensando nisso, se há assim tantas diferenças com estes séculos no meio, na nossa relação com a leitura. Bom, já vimos que os espaços mudaram, já foi aqui referido. Mudou, felizmente, a qualificação dos profissionais. Vocês hoje aqui são exemplo disso. Os bibliotecários são profissionais altamente qualificados que sabem mediar a leitura, que sabem dinamizar os espaços da biblioteca, que sabem desafiar os alunos para leituras críticas, o que é uma diferença muito grande para o bibliotecário que o professor António Feijó nos falou aqui esta manhã. Portanto, é uma mudança notória a nível dos bibliotecários, tanto as bibliotecas municipais quanto as bibliotecas escolares. Mudou o nosso acesso aos livros, em alguns casos, também para melhor. Não estamos dependentes das excelentes carrinhas que nos tornam a todos nostálgicos, das excelentes carrinhas da Gulbenkian, ou dos dias em que elas chegavam às aldeias. Não estamos dependentes apenas das livrarias que em muitas vilas deste país ainda não existem. Eu cresci, em Mafra não havia e continua a não haver uma livraria. Há uma papelaria que vende alguns livros. Continua a não haver uma livraria, insisto. O acesso aos livros é mais fácil. Portanto, conseguimos encontrar livros acabados de publicar no mundo inteiro à distância de um clique e, portanto, para além disso, vamos pensar também que o acesso para quem tem limitações de acesso também é mais fácil. Temos audiobooks, temos livros que podem ser lidos digitalmente a partir do momento em que os abrimos e, portanto, o acesso também mudou. Mudaram as comunidades de leitores e aqui não vou deixar também para a vossa reflexão se mudaram para melhor ou para pior. Dizem que as redes sociais e o mundo digital nos têm isolado, mas a verdade é que têm surgido comunidades de leitores nesse mundo. Há clubes de leitura que existem em linha, há comunidades de leitores no BookTok, por exemplo, em que se trocam sugestões de leitura. Portanto, mudaram. Acho que não deixaram de existir, serão diferentes. O que é que não mudou? Não mudou o que nós esperamos encontrar no livro. Continuamos a procurar o livro para nos conhecermos melhor, para percebermos melhor o mundo em que vivemos, para entendermos o outro e isso é comum àquela senhora que ali está de Pompeia e ao jovem que lê no seu tablet. Portanto, o que nós queremos encontrar no livro, seja prazer estético, seja um prazer mais recreativo, não mudou. Não mudou o papel que a sociedade atribui ao livro. A sociedade espera que da nossa relação com a leitura, para além deste prazer estético, cresçamos também intelectualmente, cresçamos na nossa capacidade de comunicar, na nossa capacidade de ver o mundo criticamente, na nossa capacidade de nos expressarmos melhor. Portanto, o mandato que a sociedade atribui à literatura e ao livro não mudou. Não mudou também a importância do livro e aqui, esta afirmação eu sei que é polêmica, mas eu espero estar a problematizar e espero que me contradigam. Eu afirmo que não mudou. o livro tem um lugar tão central que nós queremos que histórias que encontramos fora do livro se tornem um livro. E, portanto, continuamos a reconhecer que o livro é a legitimação da narrativa, é a legitimação do conhecimento, é um objeto de desejo e é um objeto de pertença. E, portanto, esta minha listagem do que mudou e não mudou tem a ver, sobretudo, com uma posição que me parece muito útil para nós todos, que é não nos assustarmos com a transformação, não nos assustarmos com a mudança, mas sim pensarmos o que é que queremos dela e como é que ela nos pode servir melhor. Porque se não fizermos esse exercício, alguém vai decidir por nós. E nós estaremos sempre, com algum tempo já de atraso e a perder capacidade à discussão, a reagir, a perder tempo, a tentar negar e depois, quando aceitamos, foi o que alguém decidiu por nós e nós não tivemos uma palavra a dizer naquilo que queremos, que as tecnologias e que este mundo digital possa contribuir para a nossa vida de leitores e de mediadores de leitura. Não, não, está perfeito. Estão todos os oradores muito respeitosos do tempo, Isbana Gonçalves de Sá. Também não pode agora deixar derrapar. A tentar. Bom dia. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. É mesmo um meio muito diferente daquilo que eu estou utilizando. Estou a gostar imenso. Estou a aprender muito. Muito obrigada. Eu, se calhar, pegava um bocadinho no que foi dito anteriormente e, claramente, nós vivemos num mundo em que há uma grande competição por atenção. Portanto, há uma competição pela nossa atenção. É um grande mercado pela atenção. E, então, é normal que nós procuremos certa forma o imediatismo ou algo que seja mais fácil, a absorção mais fácil, porque depois a nossa atenção vai para outro lado. E isto nós podemos pensar nas crianças e podemos pensar em cada um de nós, no tempo que nós agora conseguimos estar sem pegar no telemóvel, por exemplo. E a nossa capacidade de atenção tem vindo a reduzir. Portanto, eu gostava de pensar um pouco a dois níveis. No problema de curto prazo e no problema de longo prazo e talvez tocar em duas ou três coisas que me preocupam. Eu trabalho com este tipo de tecnologias, eu trabalho neste tipo de áreas e há aqui duas, há três coisas que me preocupam em particular e eu acho que têm a ver com o que temos estado a discutir. Não sei se me estão a ouvir bem. Estou a ouvir assim as relações? Ok. uma tem a ver com a ênfase que tem sido colocada no ensino da STEM. É a minha formação base, é por onde eu, de certa forma, contra mim falo. Mas eu acho que é uma visão, mais uma vez, ao curto prazo e ao longo prazo. Para o curto prazo nós sem dúvida precisamos de muita gente que tenha formação em engenharia, que tenha formação nas matemáticas e por aí fora e que consiga alavancar a chamada revolução digital e compreendê-la. A médio prazo não sei se muitas destas profissões não serão as primeiras a desaparecer. Portanto, se os programadores não serão os primeiros a ser substituídos, se muito do trabalho, muitas vezes até trabalho altamente especializado, como por exemplo médico patologista, não sei se algum dos seus filhos está a pensar para escolher patologia, eu diria que provavelmente é uma profissão que irá a desaparecer porque as máquinas vão ser muito melhores do que nós a fazer isso. E portanto, a curto prazo eu acho que temos por esta ênfase neste tema, a médio não sei. O segundo problema tem a ver com o tipo de pensamento que nós temos andado a promover e a escolha da imagem é por causa disso. Eu diria que há dois tipos de conhecimento, há certamente muitos mas para aqui, há dois tipos de conhecimento, há o tipo de conhecimento que eu vou chamar paralelo, que é eu posso saber um bocadinho disto, um bocadinho disto, um bocadinho disto, um bocadinho disto, e há o tipo de conhecimento que eu vou chamar vertical, em que para eu chegar ao topo da pilha, eu tenho de começar por baixo. Um exemplo clássico é a matemática. Eu não consigo começar a aprender matemática por cima. Eu tenho de saber as bases e depois ir acumulando conhecimento aos poucos, isto é muito devagarinho, até eu conseguir perceber. E há outro tipo de conhecimento, eventualmente até, por exemplo, a biologia, talvez, ou a história, em que eu posso conhecer um período, eu posso conhecer outro, eu posso saber alguma coisa, tendo algumas bases eu posso ir à estante e tirar um livro assim, mas eu não consigo começar a tirar por baixo. Portanto, eu pus por baixo e cai tudo. E o tipo de conhecimento que nós muitas vezes encontramos nas redes sociais, nos motores de busca, é um conhecimento muito pouco profundo. É um conhecimento que é muito vasto, e o Estado de GPT é o exemplo clássico disto agora, neste momento. O conhecimento é muito, muito, muito vasto e é muito pouco profundo. O tipo de conhecimento muito profundo de promenor, de especialista, não está lá. É muito difícil de encontrar. E qualquer especialista que vai fazer perguntas ao Estado de GPT percebe que um instante chega aos limites da informação que aquela máquina lhe consegue dar. E o terceiro tem a ver com os guardiões, como é que o conhecimento é gerado e os guardiões do conhecimento. Eu acho que, eu cresci certamente com esta ideia da boteca pública, portanto, de acesso livre a toda a gente e com uma enorme diversidade de conteúdos e de livros. E neste momento, muito do conhecimento ou dos guardiões do conhecimento estão na mão de empresas privadas, portanto, que são treinados de uma forma muito particular. Muitas vezes, nesta ideia de caixa negra que nós não sabemos o que é que lá está ou porque é que aquela informação é selecionada, quando nós vemos um motor de busca e fazemos uma pesquisa e nos dá algo, tanto no Google ou por aí fora, nós não conhecemos as razões que o algoritmo tem para nos ter dado aquela informação em vez de outra informação. Ou como é que a informação que me dá a mim é diferente da informação que dá a Isabel em função do histórico ou das pesquisas que ela fez no passado. E este tipo de guardiões ou controladores de informação, muito possivelmente pela primeira vez na larga história da humanidade, são caixas negras e nós, cidadão comum eleito, não temos acesso. Então estes são os problemas. Três notinhas de possíveis soluções. Acho que temos de voltar a dar muito mais ênfase se calhar à criatividade, ao lado mais humano ou àquilo que será eventualmente mais difícil de substituir por máquinas. A ideia de ligação entre temas. Nós somos bons, nós humanos, somos muito bons a fazer pontos, a relacionar coisas, que é algo que é muito mais difícil nós ensinarmos as máquinas a fazer. Depois esta ideia do tipo de pensamento. Eu acho que pode ser o contraponto à verticalização toda e à superficialidade do conhecimento. Na minha imagética é a biblioteca, é o livro. É exatamente a ideia de ser lento, de ser profundo. Nós precisamos de um bocadinho o contraponto à ideia do espírito crítico que agora se fala muito do que toda a gente quer ensinar. É muito mais ensinar a dificuldade e a humildade. É porque é que é tão difícil perceber-se mesmo algo ou um tema e porque é que é preciso nós mergulharmos nele com o tipo de paciência e de calma que nós perdemos por termos tanta atenção. E a outra, e agora esta é a mais... a maior das propostas, a mais profunda das propostas, é que, de certa forma, temos de redesenhar o lema da Revolução Francesa e acrescentar-lhe, para além de pensarmos na liberdade, na igualdade, na fraternidade, temos de acrescentar a diversidade. A diversidade como valor em si mesmo, em que, em vez de afunilar o tipo de conhecimento que nós temos, que é o que as máquinas nos dão. Porque é assim, estatisticamente, que elas funcionam. Elas reduzem a diversidade. O que nós precisamos é de conseguir arranjar sistemas, de ir aumentando o espectro daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós mostramos, para garantir que nós não estamos todos a ver o mesmo, a aprender o mesmo em todas as horas, com os mesmos recursos, com o mesmo chat GPT. E é mais ou menos o que eu tinha para dizer. Ok. Muito obrigada. Então, temos aqui várias ideias que eu penso que levantam já uma série de outras questões. E antes de passar a palavra, porque acho que é também a prioridade que temos aqui, é ouvir-vos e permitir que vocês coloquem perguntas a estes oradores que já apresentaram aqui tantas ideias. eu vou só colocar uma pergunta que se relaciona com tudo isto, nomeadamente com esta questão do chat GPT e estes avanços da inteligência artificial, da inteligência artificial generativa e destes algoritmos que têm assumido muitas vezes o papel de curadores, de conselheiros, nomeadamente no caso da leitura, de conselheiros de leitura. Ora, será que isto torna então as bibliotecas espaços mais ou menos necessários? Regina Duarte, talvez começando por si. Bom, eu creio que são sempre necessários, até porque já se falou hoje aqui da questão do pensamento crítico. A maior diversidade também implica nós sermos mais capazes de analisar a informação, avaliá-la e tomar decisões. E isto são competências de leitura sofisticadas, complexas e que precisam de treino. Precisam de treino na biblioteca, precisam de treino na sala de aula, ou seja, não se adquirem só no contexto de sala de aula e não acabam quando acaba o nosso percurso escolar, que é outra ideia que eu acho que também é importante termos presente, que é o nosso percurso como leitor faz-se ao longo da vida, vamos mudando como leitores ao longo da vida e as capacidades ou as competências que necessitamos também vão mudando, não só porque nós mudamos, mas porque o contexto à nossa volta nos vai apresentando algumas exigências, algumas delas até tão inesperadas como temos visto com o chat GPT. Portanto, eu acho que o papel das bibliotecas e qualquer mediador de leitura é cada vez mais importante neste sentido, que é o de mostrar a diversidade, sem dúvida, mas é também de dar ferramentas para na diversidade sabermos escolher, porque este é o risco de deixarmos que os algoritmos escolham por nós. E se nós não tivermos muita capacidade de analisar a informação e de avaliar, isso vai acabar sempre por acontecer. se nós não soubermos bem do que é que custamos e do que é que precisamos e qual é a informação que necessitamos, ficamos completamente sujeitos a estes algoritmos e a estes inputs que têm outras agendas que não são necessariamente a nossa e podem nem sequer ser a mais saudável em contextos extremos como estamos a ver de autoritarismo, por exemplo. Portanto, o papel do professor bibliotecário, por exemplo, no contexto das bibliotecas escolares será essencial nesse processo. Portanto, e já agora o professor Oswaldo Silvestre, nesta ideia de fronteira entre humanos e máquinas, como é que podemos enfim, levar, pensando agora aqui no caso específico dos mais jovens, a perceberem esta relevância do humano como orientadores neste processo de decisão? Obrigado pela pergunta, que é uma pergunta irresponsível, como o tema desta mesa redonda do resto. Bom, aquilo que eu disse e aquilo que eu peço tem muito a ver com o trabalho que eu tenho feito em Coimbra na última década num programa de doutoramento que se chama Materialidades da Literatura, que tem uma componente forte, embora não dominante, vivendo-se em estudos literais digitais. Aliás, há aqui pelo menos uma pessoa que frequentou esse curso, a doutora Eduarda Mota e que eu espero que ainda se doutora no programa. Eu creio que em relação à inteligência artificial há muita ideia de que é uma arma de destruição maciça e eu não sei se não será. Eu acredito que algumas profissões provavelmente se tornarão obsoletas com a inteligência artificial, mas isso aconteceu ao longo da história da humanidade de muitas maneiras. Porque eu este ano estive em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, estava a dar, fazer uma conferência e um dia antes um colega diz-me, era na área de estudos brasileiros, porque eu também coordeno o Instituto de Estudos Brasileiros em Coimbra, ele disse-me, se pudesses falar em espanhol era melhor e tal. Eu, não há problema, fui ao chat, traduzi o texto, não há, corrigi alguns conectores, e li em espanhol e eu disse, não, foi o chat, ele disse, mas está impecável. Eu penso que, por exemplo, a profissão de tradutora com a inteligência artificial, não sei o que irá acontecer, mas nós estamos sempre a assistir a isto, não é? De muitas maneiras. Agora, vamos lá ver, o chat, o chat CPT, a inteligência artificial, ensina-nos, sei lá, a mudar um pneu de um automóvel ou ensina mesmo a fazer pastéis de nata, mas não o faz por nós. Não o faz por nós. E eu, como professor de humanidades, devo dizer, aliás, que acho que todo este desenvolvimento a que nós estamos a assistir, não é? Coloca uma área de trabalho imensa para as humanidades, para a filosofia e para as humanidades em geral, para discutirmos isto. Por exemplo, uma coisa que eu acredito piamente é que a dicotomia humano-máquina já não funciona. Assim como as dicotomias cartesianas já não funcionam há muito tempo, não é? O humano e o animal, não é? Que já não funcionam há muito tempo e toda a crítica, toda a questão animal que as humanidades lançaram no nosso tempo, não é? Tem mostrado justamente isso, que a vacilação entre o humano e o animal é uma coisa brutal. E isso tem sido estudado por inúmeras disciplinas, não é? Desde que os especialistas descobriram que, por exemplo, os grandes símios do Ruanda faziam luto, não é? Que fazem luto, não é? Ou que os chimpanzés da Tanzânia usam instrumentos para, dizia-se, por exemplo, que essa era uma das fronteiras do humano e do animal. O humano produz instrumentos, o animal não. Mas os chimpanzés, depois de chover, pegam num pauzinho e vão tirar as formigas. Isto faz vacilar de completo a fronteira entre o humano e o animal. E, portanto, a fronteira entre o humano e a máquina, em minha convicção, também está a vacilar da mesma maneira. Portanto, aliás, se querem que vos diga, como fã de uma certa franchise de filmes, há muitos anos que acredito que a Skynet vai triunfar, a humanidade vai ser varrida e aquilo que nos vai valer é o Arnold Schwarzenegger. Eu talvez esqueça outro personagem. Mas, enfim, em relação a isso, eu acho que não há uma resposta fácil para isso. Agora, acho que isso também abre muitas possibilidades e tenho curiosidade em relação a isso. Não tenho medo? Também tenho medo, é óbvio. Também tenho medo de muitas coisas, não é? mas acho que também há possibilidades e nós devemos olhar para os dois lados da moeda e não apenas uma atitude timorata. E o melhor é usar as coisas e ver como elas funcionam. E, por exemplo, na área dos estudos literais digitais, nós, por exemplo, usamos o quantitativo. As ferramentas quantitativas do digital permitem fazer coisas que nós não conseguíamos fazer antes. Há um famoso professor italiano que estava nos Estados Unidos, agora já não está, o Franco Moretti, irmão dos cineastas, Nani Moretti, que tem um ensaio muito importante em que ele analisa títulos de romances no século XIX e analisa, sei lá, 300 ou 300 e tal ou milhares de títulos de romances no século XIX e a partir dos títulos ele consegue chegar a conclusões que nós, antes das ferramentas digitais, não conseguíamos chegar porque não podíamos trabalhar o quantitativo até porque, como sabem, costumava-se dizer que uma das fronteiras das humanidades é justamente a questão do quantitativo. as humanidades trabalham com o qualitativo e não com o quantitativo. Portanto, temos de estar abertos às possibilidades que surgem e não ter, de facto, uma perspectiva, acho que eu, demasiado timurata em relação a isso, embora com as cautelas todas, com que a gente sai à rua. Não é? Eu digo sempre para os meus alunos, cada vez que saímos à rua estamos a fazer uma aposta. Ou seja, a aposta que voltamos para casa e não nos faça um caminhão de tiro por cima. Não é? Portanto, é a mesma coisa. E pensando talvez nesta questão das cautelas e no processo de transformação dos espaços em espaços inovadores, como podemos fazer para conciliar esta ideia de uma estratégia mais virada para a tecnologia com serviços digitais cada vez mais sofisticados, como conciliar isso com as preocupações crescentes muito importantes em relação ao uso excessivo e por vezes até abusivo destas mesmas tecnologias por parte dos jovens que passam muitas horas ao telemóvel. É verdade, é uma questão... Isto tem sido debatido também nas investigações que estas têm feito? Sim, alguma da investigação que temos feito foca-se na questão do uso do telemóvel em sala de aula, mas ainda assim eu acho que a Isabel está a tentar focar no grande rebuliço social nacional mas sobretudo internacional que tem havido em relação à utilização do telemóvel em meio escolar. Não é tanto na sala de aula mas a proibição e os movimentos políticos que se têm estabelecido para abolir o telemóvel na escola. Exato, que de certa forma impacta na relação que as próprias crianças e jovens passam a ter com aquele dispositivo. Portanto, se há algo que é proibido como é que ao mesmo tempo é bem-vindo como ferramenta de empoderamento através da internet, por exemplo. Exatamente, essa é a grande questão, não é? Como é que se usa pedagogicamente uma ferramenta que depois a escola proíbe? E esse é o ponto crítico que efetivamente a questão tem por detrás. porque uma das aquisições sociais que nós fizemos neste último século foi de defender primeiro uma relação de proximidade entre a escola e a sociedade. Durante muitos séculos não era assim, ela não era para a sociedade no todo, era para uma elite e ela não pretendia efetivamente representar o que a sociedade sentia e vivia na atualidade, na contemporaneidade, ela era muito mais ligada àquilo que era uma herança histórica. A escola de hoje é suposto ser uma escola que responde, acolhe e reflete criticamente em relação à contemporaneidade. Uma escola que não permite dentro dela artefactos que representam a contemporaneidade acaba por ter uma atitude eu diria excessivamente protetora em relação aos alunos, eu gosto de entendê-la como protetora, mas ao mesmo tempo nesta atitude reprotetora há ali por detrás uma atitude repressiva e uma atitude de censura em relação a esses artefactos. E isso para mim, não sendo de uma geração que efetivamente viveu a repressão, custa-me muito sentir que é um rebuscar de movimentos históricos anteriores que achei que estavam, entenderiam resolvidos, mas certamente não estão. Mas esta relação que a mãe é nossa keynote speaker hoje de manhã nos lembrou que a escola deve ser ou deve tentar ser representante de um real world learning, não é? Eu acho que efetivamente deve ser a preocupação primeira. E consequentemente a escola tem que ajudar os jovens a saber lidar melhor com esta tecnologia que tem muito de potencialidades e tem de riscos como o sair à rua tem. A escola tem que ajudar esta relação a ser melhor sucedida e isso significa que a escola tem que ajudar os jovens a usar esta tecnologia. Isso significa ajudá-los a saber usar e significa ajudá-los a saber não usar. Significa significa que nós temos que ensiná-los a saber controlar a conduta que é muito este problema que nós temos entre mãos e não é só jovens é a sociedade no todo a regulação da conduta está a ser algo muito complexo pelas razões que há pouco a Filipa nos indicou porque vivemos efetivamente um momento histórico em que a conduta e a atenção humana são um comércio interessantíssimo e portanto estamos a viver processos muito difíceis de regulação da conduta e obviamente que as crianças e jovens o vivem de forma mais difícil e é responsabilidade social é responsabilidade das famílias é responsabilidade das escolas ajudar os jovens a viver isso e quando as escolas se demitem desta responsabilidade e proíbem que estas dificuldades que os jovens vivem não sejam trabalhadas em contexto escolar eu acho que estamos a viver efetivamente uma perversão da função social da escola e isto eu acho que podia acabar a resposta aqui mas se Isabel me der mais dois minutos eu queria dizer-lhe que temos aqui mais uma camada interessante de resposta a esta questão que é mas os nossos jovens hoje em dia são imensamente criativos e se nós formos online e pesquisarmos essas tags como hiding phones ou pesquisarmos como how to knit your phone into class nós vamos perceber que criámos uma geração altamente criativa e que eles têm maneiras imensamente interessantes de mostrar que por mais que nós tentemos proibir eles vão contornar a regra e portanto essa proibição no mínimo será um desafio interessante que eles vão abraçar e que é temporária vai ser temporária vamos criar mecanismos super criativos de fazê-los mostrar que não vai durar muito e vamos nos arrepender imenso de não ter usado esta oportunidade que é uma oportunidade imensa de tomar o espaço escolar para compreender uma relação que nós adultos não compreendemos bem que é como é que as nossas crianças e jovens usam a tecnologia para socializar para bem ou para mal nós sabemos que é diferente sabemos que é complexo temos medo do que é que eles fazem com o telemóvel mas ainda não assumimos realmente que não sabemos o que é que é efetivamente aquilo que eles estão a fazer com o telemóvel há uma parte que eles nos contam há uma parte que nós tentamos perceber há uma parte que a investigação tenta aceder a mas há uma parte que eles nunca nos vão dizer ainda bem que assim é chama-se construir adulticidade eles precisam desses espaços privados ainda assim a escola hoje se fechar a si mesmo a possibilidade de ter espaços de diálogo nunca vai compreender uma esfera nova de socialização que efetivamente vai ser um espaço de socialização do futuro e que nós sabemos pouquíssimo sobre ela e portanto eu acho que é gravíssimo e é muito arriscado se efetivamente as escolas começarem a vedar e a vedar a si a oportunidade de compreender como é que estas tecnologias que estão efetivamente nas mãos dos nossos jovens e que serão meios de acesso a conhecimento e a socialização e a atuação profissional no futuro efetivamente são usadas por eles porque do ponto de vista da investigação nós sabemos muitas perguntas que devem ser colocadas acerca disto mas temos muito poucas respostas e temos muitas dimensões parciais de resposta acerca do que é efetivamente a relação de um jovem com o seu telemóvel nós sabemos que é muito importante para a estruturação da identidade mas o quão importante em que dimensões dessa identidade e que o telemóvel é fundamental nós não sabemos e desculpe o tempo mas precisava efetivamente de abordar isto é sensível o tema é sensível e antes de passar a palavra para que possamos ainda ter tempo para algumas perguntas Joana quer acrescentar alguma coisa a este ponto que agora referimos então passamos as perguntas passamos então não é? vai dar tempo ok então alguém tem alguma pergunta? não sei se há algum microfone que possa ser utilizado para o público não? não há perguntas? eu aqui toda preocupada em ter tempo para perguntas não há perguntas aqui? peço desculpa então não é comigo? ai afinal não não? então sim Joana eu pensava também em desafiar-la a refletir um bocadinho sobre a ideia e já o fez a superficialidade do conhecimento mas também de um outro aspecto que tem a ver com julgarmos saber mais do que aquilo que realmente sabemos não é? e como é que isso também está relacionado com a relação dos jovens com o conhecimento e com o papel das bibliotecas lá está humanamente em contribuir para ajudar a distinguir o conhecimento da desinformação dentro da investigação que eu e o meu grupo de investigação fazemos tem sido muito relacionada por exemplo com a questão da desinformação e como é que nós porque é que nós somos suscetíveis a desinformação e como é que podemos reduzir essa suscetibilidade e algo que nós temos trabalhado bastante é com a questão da sobreconfiança uma das coisas que nós temos estado a descobrir é um bocadinho bom é que nós vamos imaginar que temos dois eixos aqui neste texto está o conhecimento aquilo que nós sabemos sobre um tema e neste texto está a confiança que nós temos sobre aquilo que nós sabemos sobre esse tema o que nós achamos que sabemos é que o conhecimento cresce devagarinho vamos acrescentando os desolinhos mas a confiança cresce num instante então nós damos um bocadinho de conhecimento e imensa confiança o que é muito complexo quando nós pensamos que somos todos professores ou jornalistas ou comunicadores de ciência e por aí fora porque o que nós fazemos ou o que nós tentamos fazer muitas vezes é simplificar o conhecimento é tentar tornar as coisas mais fáceis mais acessíveis mais simples e ao descomplexificar aumentamos a probabilidade de fazer isto portanto estarmos a dar conhecimento assim e estarmos a dar confiança assim e muito rapidamente o que acontece é que os jovens e toda a gente sobreestimam imenso aquilo que compreendem sobre um assunto e isto potencialmente é gravado na era das redes sociais pelo simples facto de ser muito fácil aceder a informação simplificada e que nós ficamos naquele nível de repente nós lemos meia página e isso já formos a equipe e isso já é um grande salto mas lemos as gordas no Google ou lemos ali alguma coisa e achamos que compreendemos de facto o que se está a passar e é aí que eu vejo muitas botecas e o livro o livro quer seja o livro em formato papel quer seja em formato digital não é interesse ao formato o que interessa é o tipo de conhecimento e de profundidade que muitas vezes um livro nos traz um livro de texto ou um livro ou literatura ou seja o que for há um objeto que é desenhado para um tipo de conhecimento em profundidade enquanto o conhecimento é que nós acedemos via redes sociais ou online é um conhecimento que nos é dado deliberadamente de forma superficial isto não quer dizer que não se encontrem ainda há pouco estamos a falar sobre isso no YouTube ou seja onde for vídeos com imenso detalhe com imensa probabilidade não quer dizer isso não há aqui simplificações não é essa nem manicaísmos há um conceito desta questão da atenção como é que eu compito num mercado de atenção com imensas coisas que me são dadas muito rapidamente muito pouco em que me dão muito rapidamente a ilusão de compreensão versus o ser preciso eu estar horas dias anos a estudar um tema para eu conseguir compreender e para mim a dificuldade e é o que eu gostaria aqui como mãe é que a escola não se demitisse do papel de tornar as coisas difíceis o prazer de descobrir o prazer que é dado a um indivíduo de chegar lá porque é difícil isto aqui não é dignificação do sofrimento não tem nada com isso tem a ver com eu querer muito algo e eu estar disposto a perder muito do meu tempo e a concentrar-me e a ter de abdicar do telefone dessas coisas para chegar lá e também não tem a ver com a discussão do telefone porque nós podemos fazer isso com outro meio mas o não o não facilitismo é que eu gostava muito eu sei que não é fácil também eu como professora e também eu como mãe mas é muito importante que este espaço da biblioteca no meu imaginário a biblioteca entra muito quase neste espaço do ninho como Osvaldo estava a mostrar um espaço de silêncio um espaço de profundidade uma relação com o tempo diferente uma relação com o tempo e com o tipo de conhecimento que é anti-superficial e eu tenho e eu temo que com a vontade de atrair públicos de entreter os miúdos e por aí fora se perca este equilíbrio entre o lúdico e por aí fora e o profundo o difícil o que demora o que depois nos dá gozo no fim porque descobrimos muito obrigada Ivana e penso que chegámos ao fim do tempo definido para esta mesa redonda ah mas temos tempo eu não sei se agora se temos tempo ou não não está aqui ninguém da organização para me ajudar não 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 sei podemos ainda responder a alguma pergunta podemos é sim então peço-lhe só que aguarde 30 segundos podem trazer aqui o microfone por favor vamos compensar o ligeiro atraso com o que arrancámos muito obrigada peço desculpa por ter feito a pergunta mais tarde mas foi sobre o tema da profundidade do conhecimento que nós conseguimos obter através pronto do meio digital versus nas escolas no caso eu concordo plenamente eu tenho 21 anos não foi há muito tempo que eu acabei a escola então eu lembro-me disto acontecer várias vezes pronto eu mesmo acho que nas escolas nós temos acesso à informação claramente muito mais melhor construída do que na internet no entanto muitas vezes também senti a questão de superficialidade mesmo nas escolas e por exemplo do sítio onde eu moro era difícil chegar a uma biblioteca e encontrar um tema mais profundo sobre os aspectos que eu estava a ter a ser lecionada nas escolas eu queria perguntar se existe alguma forma se existe digamos algum avanço no sentido de apesar não só de fazer os testes serem mais complexos ou a matéria ser mais difícil mas também termos acesso a um conhecimento mais profundo sobre a matéria por exemplo se estivermos a estudar química no décimo ano se conseguimos ter um livro de por exemplo mecânica quântica ou de física quântica na biblioteca eu sou de Vila Fran no caso eu sou de uma terra um bocadinho mais pronto mais isolada então não temos lá está na minha biblioteca nós não temos só tínhamos um dinheiro na biblioteca municipal mas pronto aqui a questão seria mais no sentido de efetivamente chegarmos a um nível mais de tentar pôr os alunos a explorar o que está a ser relacionado nas aulas de pôr as perguntas em cima da mesa para tornar para fazer com que os alunos tivessem um pensamento mais autocrítico e mais ativo sobre o assunto não sei pronto eu só queria saber mais ou menos qual seria a opinião sobre isso como é que estamos a nível de avanço de perguntas sobre isso a serem postas nas bibliotecas nas escolas a pergunta é para algum dos oradores em específico para a Regina Duarte do plano não não apenas que saibam se está a haver alguma quer dizer suponho que esteja não é pronto mas qual é a opinião que teriam sobre isso se é melhor porque eu também não sei se é melhor haver mesmo tomem este conhecimento porque claramente o conhecimento é para pessoas mais adultas para pessoas que têm a capacidade de compreendê-lo se é melhor para os alunos de mais novos terem acesso a esse tipo de de livros ou seria melhor não limitando essa mesma oferta a uma ideia de faixa etária ou de ano de escolaridade não é portanto poder haver há vários interlocutores da rede de bibliotecas escolares aqui presentes no auditório talvez até possa ser uma conversa interessante que depois tenha com 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 alguns elementos da rede não sei se algum dos oradores quer dizer alguma coisa em relação ao tema porque tem a ver com essas talvez com uma relação mais específica entre a oferta das bibliotecas e os territórios eu posso fazer um comentário muito breve tentando não ser simplista mas que tem a ver com diferentes perfis de leitores e esta questão de aprofundar o conhecimento tem de ter em conta também os diferentes perfis de leitores há leitores que se interessam muito por um determinado tema e a atenção por um lado os professores bibliotecários o professor da disciplina estar atento a estes diferentes perfis e mostrar a diversidade que existe permite que muitos alunos que à partida não se interessariam por um tema possam passar a interessar-se por outro para aqueles que se interessam por temas em particulares nós sabemos por exemplo que há crianças pequenas que são completamente obcecadas por dinossauros e querem saber tudo o que é possível todo o conhecimento disponível no mundo sobre dinossauros garantir que é dado acesso a esses livros e a conhecimento mais aprofundado nessas áreas sendo que não podemos ter ambição e isto em resposta ao que a Joana disse também nós temos sempre muitas ambições muitos mandatos e muitos pedidos para a escola a escola não consegue esgotar todos os nossos pedidos e as nossas ambições infelizmente não há tempo útil para isso então os meninos teriam de estar lá em regime de internato e mesmo assim não sei se chegaria e portanto no tempo que a escola tem disponível não é possível aprofundar tanto o conhecimento em todas as áreas quanto se calhar nós gostaríamos para cada uma das nossas áreas mas os professores já fazem isto os bibliotecários fazem isto quer dizer tu interessas-te muito por este tema aqui está este livro aqui estão mais livros que te vão ajudar a aprofundar o teu conhecimento sobre este tema tendo em conta sempre que os perfis de leitores são variados e temos de estar muito atentos a isso um tema que pode ser absolutamente desinteressante para um aluno pode ser fascinante para o outro e portanto temos de ter diversidade documental nas bibliotecas e cada vez temos mais e os próprios professores os próprios bibliotecários como mediadores de leitura têm de ser capazes e fazem de sugerir livros que ajudem a aprofundar temas específicos sabendo que não interessam da mesma forma a todos os leitores posso só fazer sim só exatamente o professor Osvaldo vai só também acrescentar não era necessariamente sobre isto mas era um comentário um pouco cruzado sobre várias questões que foram aqui levantadas é curioso observar acho eu acho que podemos chegar a um acordo sobre isso que no século XX digamos assim que foi um século de grandes revoluções pedagógicas escolares nós podíamos dizer que muitas das coisas que definiam a escola tradicional foram profundamente abaladas num sentido positivo muita coisa mudou mas podíamos dizer que até há um quarto de século praticamente tudo tinha sido revolucionado na escola menos uma coisa fundamental que era a sala de aula a sala de aula continuava bastante inamovível digamos assim o quadro até continuava a ser preto agora já não há suponho que já quase não há ainda há na minha faculdade mudaram-nos há um ano ou dois portanto foi há pouco tempo mas de facto o espaço da sala de aula permanecia inamovível era um espaço que não tinha sido alterado não é? e num certo sentido permanecia fechado ao mundo a escola em si abriu-se mas a sala de aula permanecia contida digamos assim o que aconteceu no último quarto século com a revolução tecnológica é que a sala de aula mudou mesmo não querendo mesmo que a instituição não quisesse ou seja passou a ser um espaço aberto devido à tecnologia e isto cria um problema que já foi aqui abordado pelos vários partidos presentes sentiu-se pelas palmas um problema que pode ser talvez colocado assim eu continuo a achar eu fui dois anos professor no ensino secundário e depois tenho sido basicamente professor na universidade mas eu continuo a achar que uma coisa que defina o momento da aula é aquilo que nós podíamos chamar um momento de interrupção digamos assim eu digo sempre aos meus alunos agora nós vamos estar aqui a gozar o privilégio de durante uma hora e meia discutir isto não é? e que lá para fora pode se alguém viesse cá dentro imaginem que vinha aqui a CMTV e dizia como é possível gastar-se dinheiro a discutir uma coisa destas isto não tem relevância nenhuma sim mas nós é que decidimos o que é que é relevante o professor decide pode fazer um contrato com a turma mais ou menos e nós decidimos e ninguém vai lá meter o bedelho digamos assim não é? é um espaço de interrupção e eu tenho muita dificuldade em imaginar o ensino e a experiência do ensino e aprendizagem sem essa ideia forte de interrupção desde logo em relação a toda a lógica economicista do tempo é dinheiro por exemplo não é? agora o que é curioso acho que esse é o drama com que estamos a viver na escola atual é que a interrupção deixou de existir num certo sentido não é? deixou de existir na sala de aula nas bibliotecas por definição elas já não são um espaço de interrupção há bastante tempo precisamente porque estão ligadas à cultura de hoje e à formação que têm de produzir com a cultura de hoje não é? mas a sala de aula também deixou de ser um espaço de interrupção isso tem a ver também com um ponto que a Joana referiu e muito bem que é a questão da atenção não é? eu quando era jovem se me diziam epá este livro é fantástico o livro tinha 600 páginas e eu não descansava enquanto não lia as 600 páginas hoje se me diziam o livro é fantástico eu olho para aquilo e digo bom, vou esperar pelo filme porque porque a ecologia da atenção mudou brutalmente e aí de facto os novos meios têm um poder tremendo de diluir a atenção isso é verdade eu sinto isso comigo eu sinto isso comigo não é? de modo que nós temos aqui um problema muito sério que eu percebo eu também sou professor de cinema e apercebo-me eu estou a dar uma aula de cinema os alunos chegam ligam o computador e vão para a net mas estamos a ver um filme eu não intervenho sobre isso eu vou dar uma volta e vejo que eles estão a ver outras coisas eu digo mas está a dar um filme fantástico e a pessoa está na net a ver outra coisa e isso quer dizer que a natureza da atenção mudou de tal ponto que ela hoje é uma atenção distribuída um jovem hoje parece que tem de ter uma atenção distribuída por vários objetos não tem uma atenção só sobre uma coisa nós podemos dizer isto é profundamente errado isto não serve eu tenho de facto dificuldade em imaginar como é que uma pessoa lê a crítica da faculdade de julgar de Kant assim não é? e acho que é importante na minha área ler esse livro mas a verdade é que eu percebo que é esta a natureza da atenção com que nós estamos a lidar no nosso tempo e creio que estes são problemas seriíssimos eu não sei se a questão do telemóvel eu tenho um trauma com essa questão porque houve um dia há uns anos em que está um aluno na primeira fila da minha turma ostensivamente olhado para o telemóvel e eu digo então mas estamos aqui a analisar um texto e ele diz o texto está aqui professor e eu disse cá para mim para deixe-me da ocasião está calado não é? portanto não tenho opinião fechada sobre isso não sei se retirando o telemóvel da equação conseguimos mudar a natureza da atenção não tenho uma opinião fechada sobre isso só queria de facto enunciar aquilo que parece ser um dos grandes problemas com que nós nos confrontamos que é a dificuldade de produzir a interrupção que para mim continua a ser definidora da experiência do ensino aprendizagem era isso que eu queria dizer muito obrigada está a funcionar? sim apesar de eu estar mais gostar mais de falar das questões filosóficas que estão em cima da mesa vou tentar somente a minha experiência responder à questão dos livros que as bibliotecas se disponibilizam e se disponibilizam e se podem ter todos os livros claro que não podem e portanto esta questão coloca-se nas bibliotecas escolares desde logo que são generalistas e correspondem àquilo que é mais plano do ponto de vista do que a biblioteca oferece e as necessidades dos utilizadores têm mas se nós trabalharmos na noção da rede de bibliotecas e acrescentarmos à rede de bibliotecas escolares a rede de bibliotecas públicas esse universo estende-se muito e portanto é muito importante que do ponto de vista do modo como pomos o problema o olhemos como uma rede de conhecimento que tem várias fontes de informação a que se acede presencial ou a distância e o que é importante é que se reforce essa rede que exatamente vai crescendo portanto não podes ter em todas as escolas o acesso a todas as informações agora deves ter nas bibliotecas escolares ou públicas redes que te permitam saber onde está aquele livro que pretendes e já agora outra coisa que é também a ver a possibilidade das escolas e das bibliotecas públicas terem um fundo de dinheiro que permita a aquisição que é uma coisa que não existe nas bibliotecas de português um fundo que não esteja à espera do orçamento do ano só nunca à tarde é porque isso mata a natureza daquele instrumento de proximidade e de resposta à necessidade seja dos alunos ou dos professores evidentemente é uma coisa muito prosaica o que eu estou a dizer mas é de facto alguma coisa que simultaneamente impede a resposta e impede que se perceba que a biblioteca serve para aprofundar o conhecimento para responder à necessidade difícil para compreender que a biblioteca é também um instrumento de entretenimento mas um instrumento de trabalho porque a escola é de algum modo isso independentemente muitas considerações filosóficas muito obrigada posso só dizer acrescentar duas coisas ao que a Teresa disse só duas pequenas a propósito da superficialidade que aqui falaram e a propósito da interrupção do tempo interrompido que deve ser uma aula ou da interrupção relativamente ao resto que deve ser uma aula e daquilo que a biblioteca é a biblioteca é obrigada a dar resposta às necessidades curriculares isto é uma coisa que todos os que estão aqui presentes sabem e as necessidades curriculares são lembrando bem outras imagens que a Joana Sá projetou não são assim como ali estavam são muito ao lado umas das outras não é? tirinhas fininhas de conhecimento que cada um espartilhado que cada disciplina aborda aborda enquanto a organização curricular não se alterar e não se pensar o suficiente naquilo que é necessário alterar não se consegue aprofundar nada não se consegue ser mais do que superficial só uma outra coisa a profundidade de conhecimento quando quando alguém quer ir mais fundo não precisa só de que a biblioteca tenha mais livros precisa de que haja quem consiga acompanhar os alunos e saiba acompanhá-los a desbravar a riqueza que existe na internet que é imensa aquilo a que temos acesso hoje em dia não tem nada a ver com o que se tinha acesso no tempo em que os meus filhos eram pequenos eu já nem falo em mim ok pronto era só isto que eu queria dizer obrigada muito obrigada vamos vamos concluir agradeço a todos os oradores agradeço mais uma vez o convite à rede de bibliotecas escolares muito obrigada e felicidades para todos e aí Obrigado.